O MDB oficializou ontem, quarta-feira, a candidatura da senadora Simone Tebbi à presidência da República pelo MDB. Em convenção virtual, o MDB oficializou a candidatura da senadora Simone Tebbi do MDB de Mato Grosso do Sul à presidência da República. Em meio às disputas internas dentro do próprio partido, Simone conseguiu 262 votos favoráveis e 9 contrários. Unidos em uma federação partidária, PSDB e Cidadania aprovaram ontem também, por unanimidade, o apoio à candidatura de Tebbi. Eu não poderia iniciar a minha fala sem antes dizer que eu recebo hoje, sem dúvida nenhuma, a mais árvore, mas a mais importante missão da minha vida. Não imaginei nunca que uma filha do interior do Brasil, apaixonada por política desde sempre, que carregava bandeiras, que mexia de som, que estimulava mulheres a fazer política, que dentro de sala de aula, escutava para a juventude a importância, de amar o seu país, de servir ao seu povo, de dar o seu melhor, pudesse um dia estar nesse momento, aquele que é o maior, mais democrático partido do Brasil, ser alçada pela primeira vez como mulher candidata à presidência da República. Quero dizer, Baleia, que você não tem noção da importância para nós mulheres neste momento e do quanto você se iguala aos grandes homens públicos que passaram pelo nosso partido. E faço uma referência especial a Ulisses Guimarães, a Teutono, a Tancredo, a Covas, vamos colocar todos, a Moutono, a Itamar, para não deixar aqui de citar duas grandes lendas vivas da nossa história, Fernanda Henrique Cardoso e Pedro Simão. Você se iguala pela ética, você se iguala pela coragem, você se iguala porque não aceitou opressão, não aceitou conchados, não aceitou, como disse o Roberto Freire, negociar com as negociações republicanas. Muitos não acreditaram que nós iríamos até o fim. Eu quero começar e terminar com a mesma frase. Hoje, eu sou candidata à presidência da República, pelo MDB, pelo PSDB e pelo Cidadania, pelo campo democrático. E sou candidata à presidente da República e como candidata, eu coloco neste movimento a minha vida, a minha vida, a favor do Brasil, da democracia e do povo brasileiro. A formalização do nome de Simone Tebbit ocorreu em meio a uma divisão dentro do MDB. Na terça-feira, o ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, negou a ação apresentada por uma ala do partido ligada ao senador Renan Calheiros, contra a realização da convenção. Durante discurso após o resultado da convenção, Tebbit criticou o atual governo e falou de temas como a fome, desemprego e violência no país. Estamos de volta porque o Brasil dá fome, da miséria, da desigualdade social, das desigualdades, das maiores desigualdades sociais, raciais e regionais do planeta. Neste Brasil, não cabe omissão. Não cabe omissão quando no chamado celeiro do mundo, 33 milhões de brasileiros estão passando fome. 11 milhões de brasileiros estão nas filas intermináveis à busca de uma única vaga de emprego. E 5 milhões já desistiram, desalentados que estão, porque não aguentam mais caminhar pelas ruas vazias e não encontrar nenhuma oportunidade. Não cabe omissão quando as nossas crianças e jovens estão fora da sala de aula e quando estão dentro, estão tendo ensino público de má qualidade. Não cabe omissão quando o SUS, que deveria ser universal, deveria ser público para todos, mata os nossos cidadãos pelo tempo de espera na fila, por exames, por médicos e por cirurgias. Não cabe omissão quando apenas no ano passado, 47 milhões de brasileiros foram mortos, assassinados, no país mais violento do seu próprio povo, que é o Brasil. Simone Tebbit tem 52 anos, é natural de Três Lagoas, a senadora é formada em Direito e começou sua carreira política em 2003 como deputada estadual. De 2005 a 2010, foi prefeita de Três Lagoas por dois mandatos. Deixou o cargo para ser vice-governadora de Mato Grosso do Sul. É filha do ex-presidente do Senado, Ramis Tebbit, que morreu em 2006. De 2013 a 2014, Tebbit foi secretária de governo, até que em 2015 foi empossada como senadora. No Senado, Tebbit foi a primeira mulher a ser presidente da principal comissão da casa, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Durante a pandemia, foi uma das mais críticas ao governo de Jair Bolsonaro durante a CPI da Covid.